Fala pessoal do AutoKids, eu sou o João Vitor e estou trazendo mais um vídeo para vocês. Vamos lá? Pessoal, o vídeo de hoje será com um SUV que muitas mulheres gostam. Até minha mãe gosta. Eu gostava quando era criança. Que é um carro que tem a sua praticidade para o dia a dia e que tem todo o espaço para levar todas as bagagens. É o Santa Fé Nova Geração. Nós temos essa grade em três níveis. Toda cromada que é imponente, que dá uma presença maior com o símbolo da Hyundai que remete, que é inspirado, por exemplo, com um vendedor e um comprador negociando um carro. Agora, temos o farol em xenon com LED diurno, faróis de neblina, entradas de áreas inferiores, seta, farol alto, farol baixo, farol automático. Temos esguichas para o farol de xenon, um detalhe em plástico que acompanha toda a linha do veículo, até em todos os lados. Nós, mesmo na versão topo da gama, só vem com sensores de estacionamento traseiro, mas nessa foi equipado um sensor de estacionamento dianteiro devido ao tamanho. rodas, aro 18, 225, por 65, com esse detalhe, com cinco raios, black, um serão mais acinzentados, disco ventilado somente na dianteira e disco sólido na traseira. Detalhes cromados que acompanham desde a coluna A até a coluna C, na parte inferior e superior, com detalhes em black piano, na coluna A, B e C. Maçaneta, ela não é pintada na mesma cor do veículo, que seria a prata, mas é cromada com chave presencial. Retrovisor pintado na mesma cor, com detalhe em black piano na parte inferior e a seta, repetidores de seta com ruído de presença no retrovisor em maçaneta. A tampa de combustível fica do lado esquerdo, temos o paralama somente equipado na versão topo da gama. Temos um design que é bem, deu um ar mais esportivo em relação à antiga geração. Ele tem, por exemplo, a salinha bem marcante no paralama traseiro e a salinha que acompanha, essas duas linhas que acompanham desde o para-choque dianteiro até a tampa do porta-malas, dando um ar mais esportivo, juntamente com essa linha que acompanha todo o porta-malas. Temos um aerofólio pintado na mesma cor, detalhe para break light e antena para navegação e rádio. Temos a nomenclatura Santa Pé e a nomenclatura 3.3 litros A4WD. A lanterna é uma lanterna halógena, com o ré dos dois lados e a seta fica na parte inferior. Um detalhe no plástico preto, que eu já havia falado mais anteriormente no vídeo, com um detalhe mais acinzentado, com duas saídas de escapamento no lado direito do carro. Aqui o design acompanha o mesmo lado da esquerda, mantendo também a chave presencial, com os rex para, por exemplo, suportes de bike, bicicletas, um teco ou para lamas dianteiros. Então, pessoal, vamos para o interior, hein? Vamos lá? Pessoal, antes de ir para o interior, vou fazer igual a todo vídeo, mostrar as funções da chave. Nós temos uma chave com detalhes cromados ao centro, com detalhes black piano, com destravamento das portas, destravamento das portas e destravamento do porta-malas, porque ele não é elétrico. É uma chave de tipo presencial. Basta apertar esse botão na maçaneta, que já destrava todas as portas. Começando a falar sobre acabamentos, nós temos todo um soft touch na parte superior, com um couro no apoia-braços da porta, com detalhes acinzentados, vidros com função de um toque para o motorista. Já os outros três vidros, eles são elétricos, mas não são automáticos. Temos travamento das portas e travamento das portas, travamento dos vidros traseiros, retrovisor ou retrovisor elétrico. Temos também a função de rebatê-lo eletricamente, assim fica na posição permanentemente aberto, automático e fechado. Aí as maçanetas têm um detalhe mais acinzentado, juntamente com esse detalhe que acompanha boa parte da parte da porta, com duas memórias para o motorista, abertura da tampa do combustível, mas na parte inferior, plástico rígido com porta-revistas, porta-copos e a caixa de som. Nós também possuímos detalhes em fibra de carbono, nas saídas de ar, com dimer do painel com até 20 intensidades. Ele aumenta e diminui a intensidade do painel. Temos ajustes para declive, controle de estabilidade, ativação do modo eco e bloqueio de diferencial. Bancos em couro, com as funções da chave de seta com um toque, sete setas e todas as funções, por exemplo, do farol, que temos farol de neblina, farol alto, farol baixo, todas as funções ficam logo na chave de seta. Todos os comandos para o multimídia, como mudanças de faixa, mudanças de modo, volume, e deixar no modo mudo, é no lado esquerdo do volante, que é um volante todo revestido em couro, na versão topo da gama, em plástico, logo ao centro, com o símbolo da Hyundai, e detalhes acinzentados. Para atender as chamadas, temos o cruise control, modos de condução do veículo, que temos o modo normal, sport e o comfort, que muda até a iluminação do modo de condução, por exemplo, o comfort é verde, o normal é branco e o sport é um laranja, mas alaranjado. Temos um computador de bordo, que é um computador de bordo com várias funções, por exemplo, temos autonomia, trip, o trip A e B, aí voltamos, temos todas as funções de serviço, quando será a próxima revisão, a próxima quilometra, e temos os ajustes, por exemplo, porta, se é para travar quando o carro estiver parado, se é para travar quando o carro estiver em movimento, aí temos lamp, settings e serviços. É um computador de bordo, que é bem completo, para o veículo. Temos todas as funções do para-brisas no lado direito. Bom, pessoal, antes de começarmos a falar sobre as funções do multimídia, vamos abrir o teto solar, que é um teto solar panorâmico. Temos a função room, a abertura da cortina, que é uma cortina elétrica, com a função de iluminação interna das portas. Aí, a abertura também é elétrica e automática, e todo o teto solar. Aí, vamos falar sobre as funções do multimídia. Lembrando que o carro, por ser presencial, é o botão start-stop. Nós temos uma multimídia, com uma tela central, com um tamanho relativamente grande, para a categoria. Aí, temos sistema de som, com ótimos tons de graves, agudos e médios. Temos fone, que é para emparelhar o celular, mídia, que seria o Bluetooth, com a função dark, que escurece o painel, deixando ele na tonalidade de tudo preto. E temos, por exemplo, voltando para FM, temos presença, quais são as memórias, e temos listas em ordem numérica, crescente. Aí, temos AM, AM, FM, com entrada auxiliar. Temos também, todo o mapa, com, por exemplo, possuímos destino, e rotas, com, neste botão, você seleciona, para ele de um em um. Na esquerda ou na direita, aqui, são mais quantidades, que mudam. Aí, para aumentar e diminuir o volume, basta, nesse botão central, que parece um joystick, e temos setup. Aí, todos os equalizadores de som, por exemplo, graves, médios, agudos, podemos deixar o som mais para a esquerda, mais para a direita, centro, basta clicar na tecla centro, e temos equalizadores, sistemas, e linguagem, se dá para colocar, temperatura em graus Celsius, ou Fahrenheit, tempo, formato, pode colocar de 12 em 12 horas, ou de 24 em 24 horas, e o idioma, que pode ser português, brasileiro, inglês, e demais línguas. ar-condicionado, temos quatro saídas, na dianteira, com a entrada para CD, auxiliar, e bluetooth. Aí, temos, as funções do ar-condicionado, que é um ar-condicionado, dual zone, que indica no painel, a temperatura. E se você colocar no modo dual, por exemplo, ele fica em dual zone, mas se você desacionar, você aperta por qualquer um dos lados, que ele vai alterar. A temperatura que fica nesse, fica naquele outro. Aí, os modos, para a posição que sairá o ar-condicionado, é na tecla modo, muda para desembassador, para os pés, para pés, e a parte superior. E temos, desmaçadores, dianteiros, traseiros, função para ar-condicionado, um ar-condicionado, que é instantâneo, o alerta, recirculador, e as funções, e demais funções do ar-condicionado. Temos, entradas auxiliares, e um USB, um USB, uma tomada a 12 volts, e um acendedor de cigarro. O banco, temos, bancos com aquecimentos, com três níveis, para motorista e passageiro, auto-hold, e o freio de mão, um freio de mão eletrônico, não aquele convencional. um câmbio. O auto-hold, para quem não sabe, você aciona ele, e o carro, ele fica parado, sem você precisar ficar freando, por exemplo, no trânsito, que é muito extensivo, em São Paulo. Câmbio, temos a função manual, que seria um Tiptronic, é um câmbio de seis marchas, com embreagem simples, mas com gatos suaves. Porta-copos, dois porta-copos, porta-objetos, esse detalhe, que não tem, como se fosse uma parede aqui do lado, tem um vão, temos porta-objetos, que dá para colocar como porta-chave, que é uma chave presencial, temos esse objeto, que parece um, simula uma bandeja, com o acabamento no fundo, no assoalho, podemos dizer assim, todo encarpetado, mas em volta é um plástico, mas ele tem um bom espaço, para cortar vários objetos. Bancos, em couro, perfurados, que geralmente saem de fábrica, numa cor tabaco, que neste capo, foi configurado na cor preta, que é muito difícil de se encontrar. É vermelha, a cor que geralmente sai. Temos detalhes em frigorífico de carbono, com um porta-luvas, que desce suavemente, e a saída de ar-condicionado, no interior. Temos airbags para motorista, passageiros, airbags de cortina, airbags laterais. Este carro, ele tirou a nota máxima, que é a nota 5, lá no, no Instituto Europeu de Crash Test. Então, é um carro bem seguro. Bom, pessoal, vamos para a parte traseira do veículo. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começarmos a falar sobre os detalhes, eu gostaria de explicar que eu gostava desse carro, na minha infância, hoje em dia, já estou começando a entrar na fase da adolescência, mas eu gostava, porque ele tinha um bom espaço interno, quando eu ficava sentado, quando eu tinha um tamanho menor, eu conseguia ter maior visão da rua, ou da estrada, por exemplo. Diferentemente de sedãs, que não tem essa visão tão boa, quanto os SUVs atuais. Mas vamos falar sobre os detalhes agora. Nós temos todo um acabamento soft touch, igual ao acabamento da frente, com várias linhas marcantes. Temos redes solares, que ajuda muito para a proteção do sol, mas é manual. Temos travamento da porta individual, vidros elétricos traseiros, temos aquecedores traseiros, para os dois ocupantes das pontas do banco traseiro, que isso é muito interessante, porque geralmente os carros só tem na dianteira, mas neste tem até nos traseiros. Muito legal. Temos porta-objetos, porta-cocos, não é um tamanho tão grande quanto o lado da frente, mas já é relativamente médio. Acabamento em couro, não apanha-braços. Temos saídas de ar na parte da coluna B, nos dois lados, porta-revistas em couro, que isso dá um detalhe mais, uma ergonomia melhor. Tomada 12 volts, o túnel central, um túnel central bem plano, que são as características de SUV. temos alojamento para a fivela dos cintos do ocupante do meio, com todos os cintos de três pontas, apoio de cabeça para todos os ocupantes e isofix. apoia o braço central em couro com esse detalhe do porta-copos, que é regulável. regula do tamanho do copo, por exemplo, ou da garrafa. Temos os bancos, que tem uns trilhos, por exemplo, igual os da frente, só que é manual, para aumentar o espaço dos ocupantes traseiros, que esse é um carro que é cinco mais dois, não igual a Grand Santa Fé, que é uns sete lugares. este banco também tem a mesma função. Nós temos também o teto de puxadores, com iluminação individual, para os ocupantes, mais a luz amarela. Lembrando, esse carro também possuímos airbags para os ocupantes traseiros, na coluna C. Mas vamos para a parte dos bancos, da terceira fileira, que seria o sétimo e o sexto banco. Vamos lá? Vamos falar sobre o porta-malas. É um porta-malas que não é elétrico, que faz falta nesse veículo, devido à sua altura, mas temos puxadores que facilitam o fechamento. Temos um porta-malas com 580 litros, quando o banco não está rebatível, o sexto e sétimo banco. Temos subwoofer traseiro, com saídas de ar, com três níveis, porque geralmente nos carros sete lugares, quando são SUVs, as pessoas têm uma visão menor, têm um espaço menor, e geralmente não têm saída de ar, então muitas pessoas passam mal, ainda mais quando está no verão. aí nós temos porta-objetos, rede, nós também temos com subwoofer esses detalhes. Para nós basta, dobrarmos o tapete e puxarmos essas alavancas, que os bancos, os sextos e sétimos bancos, sobem facilmente. Fogo, posto de cabeças, e o couro. Aí, eu gosto desse carro também, porque eu gostava muito de vir aqui atrás, no sexto e sétimo banco, e eu gostava de ver o painel do carro, e nesse carro também dá para ver, então é bem legal. Mas vamos ver como é que faz para o espaço traseiro. Basta puxar uma alavanca que possuímos aqui, e facilita a entrada. O espaço interno traseiro, ele não é tão favorecido, por isso temos a função do trilho, que ajuda muito mais no espaço. Mas, esse espaço não é feito para adultos, e sim mais, tem um foco mais para crianças. mas temos também cinco de três pontas, com encosto de cabeça regulável, e iluminação traseira. Mas, como a gente é do AutoKids, vamos ver lá o coração do carro. Vamos lá? Vamos, pessoal. Como a gente é do AutoKids, vamos lá para o coração, né? Falando sobre o coração do veículo, nós temos um V6 3.3 litros da Hyundai, com 275 cavalos, e 32,5 quilos de torque. É um carro que faz 0 a 109 segundos, com um máximo de 200 por hora. Tanto que esse carro é mais focado para a esportividade, né? E sim mais para o conforto e a ergonomia dos ocupantes. Nós temos todo esse acabamento acústico, com um acabamento no bloco do motor, que não nos permite ver tanto sobre a parte do motor. Mas nós temos a bateria que fica logo aqui. Esse carro, ele faz uma média de 6,5 km no máximo na cidade, e 9,5 a 10 km na cidade. Temos os braços pantográficos, que não são, por exemplo, você puxar aqui e pendurar. Basta você somente levantar, que é bem mais prático. Mas como a gente é doutor kids, vamos dar uma volta clássica. Vamos fechar. Lembrando que o carro tem chave presencial, rodas aro 18, pintadas na cor acinzentada. Aqui atrás, nós possuímos 580 litros quando não rebatidos. Mas quando você rebate o sexto e o sétimo banco, você perde praticamente 80% dos 580 litros de bagagem, podendo levar no máximo duas malas pequenas em pé. Mas aqui embaixo fica chave de roda, triângulo com porta-objetos pequenos, mas temos um rocal grande. Tanto que esse carro, se você rebater, ele não é feito para rebater os bancos e levar grandes quantidades de bagagem. Somente pequenas quantidades ou bastante quanto for rebatido. Mas para rebater, basta puxar, usar a alavanca, que ele desce suavemente. fica com o assoado todo plano. Não temos um degrau aqui, é bem pequeno. Não temos um porta-malas elétrico. Lembrando, um carro que não está assim, com um crash test, como para lá nos dianteiros e trazidos. Mas então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa avaliação. Então, vão freando no like, se inscrevendo, deixem as suas recomendações sobre o vídeo e sobre o canal aqui embaixo, no campo de comentários. Recomendem para os seus amigos, seus conhecidos, em parênteses, que gostam de carro, que eu ficarei muito grato. E eu espero vocês até a próxima. Então, pessoal, até a próxima semana e tchau! Tchau! Tchau!